Música Senhor, tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A tua palavra em mim, quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o teu grande amor De boas noites eu sei que passarei Mas vitórias em teu nome alcançarei Por isso em teu caminho viverei Te agradeço, Jesus Te agradeço, Jesus Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra caminhar Eita, Deus poderoso Bom dia, povo de Deus Bom dia, Pai do Senhor Jesus Nós estamos no sábado, dia 13 de julho de 2024 Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua saúde E a saúde de toda a sua família Que o Senhor lhe dê um final de semana Cheio de paz De alegria Dá certeza de que Ele está no controle Da sua e das nossas vidas Bom dia, minha pretinha Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia Você fica bonita nessa camisa Você também Bom dia, família Pão da Vida Bom dia, essas ovelhinhas Amadas Abençoadas Pelo nosso Todo-Poderoso É Que o nosso dia, hoje 13, sábado Amanhã 14, meu aniversário Eita Está ficando velhinho Ontem à noite, né amor Falar para os irmãos, né Ontem à noite nós estivemos na praça Na praça ali onde a gente Realiza as ações sociais Com os moradores de rua Fizemos Uma festa bonita para eles Foi tão bom Vocês vão ver no Curto do Lar O irmão Adriano está editando vídeo Para a gente mostrar no Curto do Lar Foi muito bom Foi maravilhoso, né A pastora mandou fazer um bolo lindo Assim, grandão Um bolo de 10,7 kg Mais de um metro, é Mais de um metro de bolo Com o nome Casa do Pai E João 6,37 O que vem a mim de maneira nenhuma Lançarei fora E a pastora fez muitas lancheirinhas Que foram entregues a eles Eles ficaram tão alegres, né Aí todo ano a gente faz isso Muito, até antes da Pão da Vida existia A gente já fazia isso E eu fiquei muito feliz De estar ali com eles E mais um ano, né Muita gratidão a Deus Por esse momento maravilhoso E amanhã, domingo, dia 14 O culto de ação de graças Pelo aniversário Do pastor Chico Chagas Eu louvo a Deus Por mais um ano São 64 anos de vida O almoço dos moradores 64 anos de vida E 24 Te amando como nunca 25, amor 25 já? 25, amor foi É mesmo? 24 ainda Por que vocês mulheres Cristinho, né? Nós estivemos ouvindo alguns áudios Que ela mandava E ficamos ouvindo E sentindo muito Ouvindo a voz dela Ela era muito alegre É, gostava muito Deus venha da estrutura Força A rana É Olha o que diz o Salmo 116, versículo 15 Preciosa É os olhos de Deus A morte dos seus santos E ela era uma mulher santa E hoje nós vamos falar sobre Gratidão a Deus Gratidão por ter conhecido Jane Silva Gratidão por Por ter estado com ela Lá em Londres Ficamos uma manhã inteira Na casa dela Almoçamos lá Lanchamos Conversamos bastante Oramos Foram momentos inesquecíveis E a gente tem que agradecer a Deus A Bíblia diz Agradeça a Deus por tudo E a palavra de Deus Vai dizer aqui Em 1ª Crônicas 16, 34 Leia aqui, amor Rendam graças ao Senhor Pois Ele é bom E o Seu amor dura para sempre Glórias a Deus Olha aqui o Salmo 75, versículo 1 Darmos-te graças, ó Deus Darmos-te graças Pois perto está o Teu nome Todos falam dos Seus feitos maravilhosos Todos falam dos Teus feitos maravilhosos Amém Olha o que diz aqui o Salmo 7, versículo 17 Darei graças ao Senhor por sua justiça Ao nome do Senhor, Altíssimo Cantarei louvores É, lindo, né? Antes que eu me esqueça Deixa eu avisar para você Para vocês Hoje à noite tem o culto dos casais Na Igreja Pão da Vida Na direção do irmão Romero Da irmã Mônica Vai ser um culto muito abençoado Cada encontro a gente se alegra, né? É, você que está em Mossoró Venha assistir na sede da Pão da Vida Na rua Filipe Camarão 1200 ao lado da Agência dos Correios E você que está à distância Vai assistir pelo canal Igreja Pão da Vida Monsoró Veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 Tudo isso é para o bem de vocês Para que a graça que está alcançando Um número cada vez maior de pessoas Faça que transborde as ações de graça Para a glória de Deus Aleluia Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 Dei graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Você vê que a palavra está dizendo Agradeça a Deus por tudo Aleluia Porque essa é a vontade de Deus Salmo 50, versículo 14 Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão Cumpra os seus votos para com o Altíssimo Aleluia Eita Jesus Efésios 5, 20 Dando graças constantemente a Deus A Deus Pai por todas as coisas Em nome de nosso Senhor Você vê o que fala a Deus Sempre fala assim Agradeça a Deus por tudo Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 1 Antes de tudo Recomendo que se façam súplicas Orações, intercessões E ações de graça Por todos os homens Aleluia Por isso que é muito importante irmãos A gente sempre agradecer a Deus Não faça nenhuma refeição Sem agradecer a Deus Esteja você na sua casa Num restaurante Numa lanchonete Coloque sua mãozinha Deus, obrigado por este alimento Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua providência Deus, porque as pessoas que estão em volta Elas vão olhar para você E vão saber que você É grato a Deus Por aquilo ali Aquele alimento Está dentro dos seus olhos Quando começar o seu dia Comece agradecendo a Deus Obrigado Senhor Por mais um dia Deitei Deitei e me levantei Porque o Senhor me sustentou Diz a palavra Segunda Coríntios Capítulo 9, versículo 11 Vocês serão enriquecidos De todas as formas Para que possam ser generosos Em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade Resulta em ação de graças A Deus Oh glória Que linda palavra, né? Verdade 1 Timóteo 1, 12 Dou graças a Cristo Jesus Nosso Senhor Que me deu forças E me concedeu fiel Designando-me para o ministério Aqui era Timóteo Agradecendo a Deus Por ter destinado ele Para servir a Deus Colossenses 2, 7 Enraizados e edificados nele Firmado na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão Aleluia Essa intimidade que você tem com Deus Essa hora que você sente A presença de Deus Momento em que Deus fala com você Nos hinos, na palavra Na igreja Onde você estiver Você sente Deus falando com você Transborde em gratidão Diga Senhor Obrigado 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 porque o Senhor fala comigo Colossenses 1, 12 Dando graças ao Pai Que nos tornou dignos de participar Da herança Dos santos No reino da luz Dando graças a Deus Porque ele nos tornou Participantes da herança Nos tornou pelo sacrifício De Jesus Cristo A herança de que? De ter uma vida eterna Ao lado do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É uma grande herança Meu Deus Que coisa linda 1 Cronicas 16, 8 Dê graças ao Senhor Clame pelo seu nome Divulgue entre as ações O que ele tem feito Eita Deus Veja que a palavra de Deus Nos chamando a atenção Para a gente A boca que louva a Deus A boca que agradece a Deus Não pode ser a mesma boca Que fala palavras torpes Que fala imoralidades Porque a sua boca É uma boca destinada A profetizar a bênção A abençoar as pessoas E glorificar em especial O nome de Deus Veja o que diz Efésios 5, 4 Não haja obscenidade Nem conversas tolas Nem gracejos imorais Que não são Que são Que são inconvenientes Mas ao invés disso Ações de graças Está vendo? Ao invés disso Ao invés de você falar besteira Ao invés de você dizer O que não deve Agradeça a Deus É isso que a palavra está dizendo Que não haja da sua boca Essas palavras Que não somam nada Para a sua vida É verdade Veja Filipenses 4, 6 Não ande ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graça Apresente seus pedidos a Deus Com ação de graça Agradecendo a Deus Faça seus pedidos Senhor 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 eu te agradeço Por tudo que o Senhor já fez Na minha vida Aleluia Mas eu quero te pedir agora Isso, 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 isso Agradeça a Deus Pelo que Ele já fez E Ele fará muito mais 1 Timóteo 1 Timóteo 4, 4 Salmo 30, 5 Louvado seja o nome do Senhor Salmo 30, 11 e 12 Salmo 30, 11 e 12 Glórias a Jesus Cristo Te darei graças para sempre Veja o Salmo 70, versículo 4 Mas regogizem-se e se alegrem-se em ti Todos que te buscam Diga aos sempre os que amam a tua salvação Como Deus é grande Como Deus é grande Enaltecendo o poder de Deus em nossas vidas Glórias a Deus É linda a palavra, né irmãos? Veja Colossenses 3, 15 Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Aleluia Glória a Deus Vamos orar Nesta oração nós vamos agradecer a Deus Pelos cuidados de Deus Pelas maravilhas de Deus Por tudo que Deus tem feito por nós Ore conosco, igreja Pai querido, Deus amado Nossa gratidão hoje, Deus É pela tua presença, Pai Quando nós temos a tua presença Nós temos tudo, Deus A tua presença que nos consola A tua presença que nos dá a certeza De que estamos na direção certa Obrigado, Pai Obrigado, Pai Sim, meu Deus Obrigado por mais um ano de vida Obrigado por ter em nossas vidas a Jane Silva, Pai Tem em nossas vidas, cada uma das nossas ovelhinhas, cada um dos nossos pastores, pastoras, obreiros e obreiras Temos em nossas vidas, nós temos em nossas moderadores, adeus quantas pessoas boas, maravilhosas o Senhor colocou para fazer parte de nossas vidas Nós louvamos o Senhor, Deus Nós louvamos o teu nome, meu Deus E agradecemos Agradecemos pela tua bondade que é infinita Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado com a sua potentosa mão Pai, que nunca nos falte a sua presença, a sua direção, o seu amor Que o Senhor esteja constantemente, Senhor, ao nosso lado Nos iluminando, nos guardando, nos protegendo E dando a cada um de nós a certeza De que tu és um Deus maravilhoso Que cuida de cada um de nós Obrigado, Paisinho O nosso pedido, Deus É que o Senhor abençoe e recompense Recompense, Deus Aqueles que oram Pela Igreja Pão da Vida Por reconhecer que é uma obra que nasceu em teu coração Recompense, Deus Aqueles que são dizimistas São ofertantes Que sustentam a tua obra com o amor deles E elas É, Pai Abençoa com saúde, com paz Guarda de todo perigo, de toda maldade De toda enfermidade Abençoa, Pai Os que desejam abençoar esta obra Abre as portas e derrama Da teu reino sobre a vida de cada um deles e delas Abençoa, Deus A todos que estão conosco diariamente Nesta oração da manhã Pois tudo, Pai Tudo mesmo É para a honra e para a glória Do teu eterno e soberano nome Que o teu nome seja louvado Hoje e sempre É o que nós pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Amém Amém, Amém, Papai Amém, Papaizinho Amém, Papaizinho querido Deus amado Glória a Deus Glória em teu nome, Jesus Nosso coraçãozinho Não esqueça Hoje tem o O encontro de casais O encontro de casais No culto muito abençoado Amém, 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 Amém Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus por você Pela sua casa O culto de casais É na direção do irmão Romero E da sua esposa Mônica Guerra Eita glória Amém Amém Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo No meio da pastora Jossanete Muito obrigado Deus abençoe Amém Viu? Fica na paz Fica na paz É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo Fica na paz